As ruas da cidade histórica ficaram debaixo d'água. Lojas foram invadidas. Vai entrar dentro do barzinho lá. Mas eles estão tirando. Olha lá, olha a rua do barzinho lá. O rio das almas que passa pela cidade transbordou. É muita água, gente. As famosas cachoeiras da região foram fechadas para o público por causa do volume impressionante de água. De acordo com a meteorologia, em 12 horas choveu 48,6 milímetros em Pirinópolis. O equivalente a uma semana de chuva. A gente observa que há um susto ainda. A população vê a força da natureza, vamos dizer assim, invadindo a cidade. E isso traz realmente um transtorno muito grande quando ocorre com muita intensidade em pouco tempo. E as chuvas devem continuar. Boa parte do território goiano está sob risco de temporais. O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia inclui quase 1.500 cidades de 11 estados e do Distrito Federal. Nesses locais, existe risco de vendaval e chuva de até 100 milímetros. Então, como já está chovendo bastante, tem localidades que já atingiu, principalmente na região de Minas Gerais, até o dobro do esperado para o mês, em 10 dias. Então, essa condição, ela favorece muito a questão ainda de mais prejuízo do que já está ocorrendo. Então, ficar mais atento, a população ficar atenta. A previsão é que as chuvas continuem até sexta-feira. Vai dar aí um período de veranico, que é aquele período sem chuva, amenizando aí a questão das enchentes, dos alagamentos. E depois de volta, pode sim ter novamente essas questões, porque volta a chover e pode ter a convergência de umidade novamente mais persistente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.